Quando você for retirar a tampa do diferencial, tire do lado da coroa. O lado da coroa é isso aqui, onde está a arte de acionamento da embreagem. E para evitar você estar dando pancada aqui com o marreto, faça uma alavanca. Coloca um calçozinho como eu fiz aqui, que é de madrinha, você pode usar de ferro. Coloca uma alavanca e pode forçar aqui, que a tampa vai abrir, evitando pancadas fortes, que vai danificando esse detalhezinho, esse ressalto da tampa. Aqui eu tirei com facilidade, porque existe uma borracha de vedação nessa tampa. Quando você bate com a marreta, a tampa tende a sair e volta para o local novo. Fica como que um efeito de uma mola indo e voltando, por conta da borracha. E você fazendo a alavanca, você vai, abre de um lado, vira a caixa e abre o outro lado. Olha o que aconteceu aqui com o outro, da outra vez que o mecânico abriu. Ele bateu tanto, que ele achatou, ele deformou exatamente esse ressaltozinho de apoio. Então, quando você bota aqui o calço e coloca aqui uma alavanca, ela descola, desprende a borracha, que ela entra com muita pressão aqui junto com essa tampa. Para evitar estar dando martelada. Deve ter uma ferramenta especial para abrir e sair, mas no mecânico, geralmente eles abrem com a marreta, mas você perde mais tempo. E pode danificar como ocorreu aqui com a minha caixa de março. Bom, aqui nós temos a árvore secundária com as suas respectivas peças. Vamos aproximar mais, para que vocês possam visualizar melhor. Aqui nós conhecemos essa peça como pinhão. Nessa peça que serão acopladas todas as demais, entre a engrenagem e outras peças que fazem parte do conjunto. Vou detalhar para vocês aqui o nome de cada peça, para que na hora da montagem vocês não tenham nenhuma dúvida. E tudo vai ser conforme a literatura, eu tenho aqui essa literatura, na verdade o título dela aqui é Conheça o seu Volkswagen A. Pronto, decorei o nome da literatura. De repente posso até encontrar para baixar na internet. Então eu vou filmar aqui a literatura, vocês podem congelar a imagem, depois dar um zoom, na verdade eu vou aproximar mais aqui, para que vocês possam ver em detalhes a peça e o número. Aqui, parte do pinhão. É a caixa de mudança aqui da Kombi, totalmente sincronizada, são as peças internas. Ali é a árvore primária, vou aproximar mais. Aqui é o garfo. Garfo seletor, arte do garfo seletor. Estarei logo mais mostrando item por item. No verso, nós temos aqui a identificação de cada peça, conforme a numeração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Pronto, agora vamos dar nome as peças, vou abrir aqui a nossa literatura e vamos lá. Essas peças correspondem à árvore secundária, conjunto do pinhão, inicialmente nós temos aqui um parafuso, parafuso sextavado, é esse aqui. O parafuso sextavado é de fixação do flange retentor do rolamento do pinhão, que é esse daqui. Os parafusos são no total de quatro para fixar isso aqui na caixa de marcha. Aqui nós temos a chapa de travamento, parafusar aqui. Chapa de travamento e aqui nós temos o cálcio de ajustagem do pinhão, nesse caso aqui está em número de dois, um mais grosso e outro mais fino, e depois aqui nós temos o rolamento do pinhão que você pode desmontar. Aqui é só essa pista ali daqui, olha. Os roletes ficam de um lado separado. Porra, essa pista inteira. A pista fica no centro. Então aqui é o rolamento do pinhão. Aqui de lá. Vamos ver aqui agora. Rolamento de agulhas de engrenagem de primeira e segunda velocidade. Isso aqui faz parte do conjunto. Chama de aranha, aqui é o rolamento de agulhas de primeira e segunda velocidade. Essa aqui é a engrenagem de primeira e segunda velocidade. Interessante aqui nessa engrenagem, é que quando começa a escapar a marcha, ou o garfo está mal ajustado, ou esses dentezinhos aqui eles já estão gastos. Eles têm um formato específico, nesse aqui já foi feito uma retífica. O retífico para quando a luva engrenar, é que ela ficar presa e não soltar. Eu desmontei essa caixa porque essa engrenagem quebrou. Tinha três dentes quebrados aqui, nessa parte. E o garfo seletor também estava quebrado. Então pronto. Aqui é o rolamento. Depois a gente vai mostrar a montagem. Agora nós vamos aqui para... As arruelas de regulagem de fogo axial de primeira velocidade. Essa aqui é a polca redonda interna da árvore secundária. Polca de travamento. A roda de encosto entre o rolamento de agulhas e a polca redonda. Aqui ela faz o travamento. Essa outra peça aqui. A verdade é assim. O garfo seletor de primeira e segunda velocidade. Esse garfo seletor geralmente quebra nessa extremidade aqui. Quando ele quebra, ele sai da sua pista, do canal onde ele trabalha, fazendo o movimento da luva. Vai e vem. Engrenando no terceiro, melhor, primeiro e segundo velocidade. Na verdade, ele trabalha aqui. Quando eu fazer a montagem, eu vou mostrar. Não percam essa sequência de vídeos. Eu vou mostrar exatamente como que trabalha o conjunto. O garfo ele fica preso aqui dentro dessa pista aqui. Então ele faz esse movimento. Ele leva e traz essa luva para fazer o engrenamento da primeira e segunda velocidade. Pessoal, na verdade, eu nunca efetuei uma manutenção numa caixa de marcha. Essa aqui é a minha primeira situação. Isso aqui para mim é inédito. Eu estou postando esse vídeo porque eu não vi nenhum vídeo detalhando passo a passo a montagem. Geralmente alguém começa montando e de repente já está a caixa no local e o veículo funcionando. E eu quero mostrar para vocês. Assim como eu tive uma dificuldade, tinha medo de abrir a caixa de marcha por conta de soltar alguma peça. Eu não sabia mais colocar no local. E por fim, ia acabar levando ao mecânico e agravar a situação. Mas não tem nenhum bicho de sete cabeças, nenhum mistério. O problema é que as pessoas se limitam. Se criou uma ilusão de que não se deve mexer na caixa de marcha porque você não vai conseguir mais montar e blá 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 blá. E nisso fica e você fica preso. Desejo de fazer a manutenção na sua própria caixa e não consegue por conta dos comentários que existem, que é uma coisa de outro mundo. Eu quero saber se os mecânicos que existem hoje, eles nasceram aprendidos. Não. Eles aprenderam, assim como nós também temos vontade de aprender, de que eu sou especialista. Mas eu, como eu sou um curioso, eu sempre estou executando algum serviço na minha casa. Eu tenho uma espécie aqui de uma pequena oficina, tenho algum material. E eu tenho essa curiosidade como a caixa é minha, o carro é meu. Eu resolvi apostar que eu conseguiria, estou aqui realizando a minha primeira montagem da caixa. A desmontagem eu não vou mostrar porque tem vídeos aí mostrando como é que se faz a desmontagem. Mas a montagem eu gostaria de detalhar o passo a passo porque eu não vi. Inclusive eu vou falar também para vocês a respeito do sincronizador, que ninguém fala também como é que monta o sincronizador. Esse aqui é a luz do sincronizador, esse cubo interno aqui do sincronizador, a posição dele. As molas do retém do sincronizador trabalham um lado e outro. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse retém dentro do sincronizador. Eu vou mostrar a montagem, como é que eu monto, eu não sei. O procedimento eu não vi ninguém mostrar, mas eu vou mostrar a forma que eu monto e dá certo. Aqui é o retém, eu vou mostrar como é que funciona cada dispositivo desse aqui, porque eu não vi nenhum vídeo na internet explicando. E eu vou detalhar para vocês, anel sincronizador, mostrar para ele quando deve ser substituído. O que é que gasta no anel sincronizador. Esse aqui é novo. Eu tenho um anel velho ali, eu vou mostrar para vocês o que é que gasta e porque que há dificuldade da marcha entrar quando o anel sincronizador está ruim. Aqui é o anel sincronizador de primeira e segunda velocidade. A engrenagem daqui de segunda velocidade. Eu vou mostrar aqui mais uma vez o rolamento, vou mostrar para vocês passo a passo. aqui a de terceira velocidade, a engrenagem de terceira velocidade, com arruela de ajustes e a engrenagem de quarta velocidade. Ela é um pouco diferente, os dentes são mais estreitinhos, certamente para que possa minimizar o máximo possível o barulho das engrenagens quando estão em atrito uma com a outra. que é uma marcha que você passa mais tempo utilizando quando você está na estrada. No caso da Kombi é a quarta velocidade. Você não me pergunte nada a respeito da caixa de marcha do Gol ou do Fiat ou de qualquer outro transporte, porque essa é a primeira caixa que eu estou desmontando aqui é de uma Kombi. Também serve para o Fusca, variante, esse tipo de veículo refrigerada. A rola aqui da porca trava lá do eixo. Então eu vou na montagem, vocês vão ver, eu vou colocar item por item e vocês vão ver que não há dificuldade. Inclusive também, continue assistindo os vídeos que eu vou mostrar para vocês. Também com a regulagem dos gafos que eu nunca fiz também. observando alguns vídeos e algumas literaturas, eu vou fazer a regulagem e vou mostrar que vai funcionar e que vai dar certo. E que é possível sim você próprio fazer o reparo na sua caixa de câmbio. Principalmente essa caixa aqui, eu acho ela simples, não sei se devido ao dia a dia que eu gosto de lidar com esse tipo de coisa. Mas eu não vejo aqui nenhuma dificuldade para se fazer o reparo. Agora você precisa ter, dispor de uma prensa hidráulica. É para que você possa retirar as engrenagens que elas são colocadas sob uma pressão. É bastante considerável. Então tanto para colocar a engrenagem como para retirar, você vai precisar da prensa hidráulica. Você precisa também de uma amostra, que a gente chama de torno. E algumas outras coisinhas de oficina, algumas ferramentas, você vai precisar utilizar para efetuar a desmontagem e a montagem da caixa de moldança. Então esse aqui são os conjuntos, referente a primeira e segunda velocidade, que é a parte que se encontra no pinhão. Alguém vai falar aqui, não, mas você não... Quero ver você fazer o cálculo de S1, S2, S3. Não, essa questão desse cálculo de S, é só se você mexer, troca, for trocar o pinhão ou a coroa, algum rolamento, o conjunto pertinente lá, o diferencial. Se você não vai mexer no pinhão nem na coroa, não se preocupe com o cálculo dos S, não. Você se preocupe com essa parte que eu estou mostrando. Ok?